1, 2, 3 É... Estou fazendo aqui outro vídeo Dessa grande roça de arroz Aqui é outra baixa E... Isso aqui é outra roça de arroz É uma baixa Só tem um HLC, né? Nossa coisinha Ó Uma coisa boa Uma coisa linda Não mais pra cá, irmão E será aqui? Aqui é o saco HLC, nosso amigo pastor Da igreja Adventista Sede de sétimo dia Estou aqui juntamente Com esse grande amigo Adventista Que veio me fazer essa visita O Irã O meu grande amigo Irã Que rei de Recife Me fazer essa visita E está aqui comigo, né? Olhando essas coisas Essas obras de natureza Que Deus maravilhoso deu pra nós, né? Traga pra cá, mexe Tudo em traga isso aí também Traga isso aí Eu abri a casca Traga A burra A burra E... E a gente está aqui, né? Fazendo desagradecimento A nosso Deus Ele é um Deus maravilhoso Só tem um Só agradecer Meus amigos Estão mostrando aqui Ainda tem mais uma coisa, meus amigos Nesse tanto de roça Não tem um dia de serviço De ninguém Só desses dois bracinhos Que papai do céu me deu E eu só tenho E eu só tenho que agradecer A este Deus maravilhoso Então O meu viver de trabalho É esse É o ramo que meu pai me dá É esse E eu só tenho que agradecer, né? Então eu fico muito feliz A mostrar As minhas obras Natureza de Deus Aqui para meus amigos Meu abraço Muito obrigado 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 Obrigado